Não vai atrapalhar, essa ansiedade não existe. A gente tem falado a eles a todo instante, desde o início, de como nós poderíamos prosseguir dentro da competição. E gradativamente eles vêm conquistando toda essa liderança que pode vir a acontecer dentro de campo. Então eles estão maturos hoje, os jogadores hoje estão bem conscientes. Então não vai trazer uma ansiedade se vencer vai ter a liderança. Eles estão seguros do que está fazendo, sabem que dentro de casa tem que fazer os três pontos. Então por isso eu acredito que não vai ser a liderança e sim a vitória mais uma em casa que eles estão atrás.